E aí galerinha do canal Perlis Criador Responde, seja bem-vindo mais uma vez aí Agradeço a todos aí que tem colaborado aí com a evolução do canal E somando aí conhecimento também com a galera aí Deixando seu comentário, dando seu like e curtindo aí os conteúdos Hoje a gente vai falar sobre fiscalização e resultado aí de torneio Domingo agora, o meteoro aí arrastou aí o terceiro lugar lá em Lusiana É isso aí, tava cortando muito, cantando muito Eu fiz um vídeo que eu não postei ainda, talvez eu vou postar ele Que eu tava adaptando a empoleração dele pra que ele rendesse mais no torneio E graças a Deus deu certo Vou repetir essa empoleração pra ver como é que vai ser o desenvolvimento dele na roda E através dessa observação, eu notei que o desempenho dele aumentou Ele deu 80 nos 10 e 143 nos 15 Ele tá voltando agora, né? A gente sabe que quando passar em volta o rendimento é pouco E apareceu lá no evento lá a fiscalização Pra conferir se o número do evento era regular Se o evento tava sendo feito conforme a lei Graças a Deus tava tudo certinho Com toda a documentação O presidente da nossa associação foi lá Mostrou todos os documentos Conferiu tudo certinho Tudo ok O evento ocorreu muito bem Os caras foram muito bem receptivos Falei com um deles, convenci um pouquinho Ele explicou o que ele realmente faz E graças a Deus a gente tá sempre andando perante a lei E falando em lei, as novas anilhas aí estão sendo elaboradas E vão ser já entregues aí pros criadores Elas agora vêm com marcas d'água Onde essa marca d'água vai possibilitar que seja detectada as fraudes Ela vem o diâmetro ali, é como se fosse uma biometria Só que da anilha vai ser identificada uma por uma ali Pra que não tenha essa fraude O bom era que os criadores tivessem acesso a uma informação Antes de adquirir uma ave Antes de poder pegar uma ave de outra pessoa Pra que você também não fosse enganado Porque existe pessoas que fazem fraudes Fazem cópias, clones, entendeu? Faz algumas pequenas adulterações Que pode atrapalhar o criador lá na frente Porque muitas vezes você tá com a ave E não sabe que ela tem esse tipo de adulteração E ela pode vir a ter problemas Então a gente busca melhorias Mas também tem que dar acesso aos criadores Acesso à informação Há uma acessibilidade maior Sobre o que você tá pegando Então aí você pega aí de um criatório Achando que tá tudo seguro Ou pega aí de um criador aí E a ave vem numa doação pra você E você acaba sendo prejudicado Então eu acho que as anilhas capas Junto com os órgãos responsáveis IBAMA Entre outros aí Cada estado aí tem seu nome Poderia avaliar isso aí Essa situação De a gente ter um acesso a isso Outra coisa é o apoio A gente não tem muito apoio Sobre Ter realmente ali A continuidade do nosso projeto Que é criar, preservar a natureza Geralmente a gente é muito cobrado E muito taxado Muita grana envolvida ali Pra que a gente possa Tá continuando nos nossos projetos Mas eu agradeço a vocês Vou deixar o vídeo aqui Do que aconteceu Do meteoro cantando na rola O vídeo das anilhas capas Pra que você possa Tá acompanhando também Tá bom? Então Vamos aí Domingo que vem Tem mais Se Deus quiser Se não der A gente fala também E tamo junto É isso aí Quando a gente faz a coisa certa Não precisa ter medo Graças a Deus Galera Cantando muito bem hoje O meteoro É isso aí Para os dois passarinhos O rufo Como eu falei no último vídeo O meteoro Eu estou ajustando ainda A empoleração dele Fiz outra empoleração Graças a Deus Deu melhor Ele deu 80 cantos Tá cantando bem Entendeu? E passou aí De boa Espero que Cada vez mais Ele venha rendendo E é isso aí Vou estar passando pra vocês Bacana Hoje teve a fiscalização Aí né Graças a Deus aí Quem anda certo Não teme nada Então Hoje a roda foi pequena Foi mudado o evento De local Porque Ia ter outro evento No local Mas hoje deu bom Graças a Deus É isso aí galerinha Do canal Pernos Criadores Hoje a gente está aqui Com o André Ele é o colaborador Da lei Ele é o cara Que se dispõe A fiscalizar O nosso esporte O nosso prazer E hoje a gente Quer perguntar pra ele Se você Trabaliza Eu faço parte Da fiscalização A sua prefária Então todo evento Que envolve A demais A gente Responde A competência De fazer Esse tipo De fiscalização Então hoje A gente está aqui Participando Do evento A verificar A questão Da documentação Se a lei A documentação Exigida Pela legislação E também A questão De bem-estar animal A disponibilidade De água Alimentos Oferecidos Para os animais Durante o evento Então basicamente Esse é o nosso trabalho Junto A associação Bacana É sempre bom A gente saber Que as aves Tem que ser Legalizadas Tudo certinho Para que? Para que a gente Possa ter Essa parceria Isso aqui É uma parceria A fiscalização É para que? Para que você Antecerse Caminhe na direção Do futuro Que é preservar Sempre a natureza Então A gente hoje Agradece A sua presença E a do seu amigo Aqui E a gente Pode ter mais Desenvolvimento Para que a gente Passe também Saber que ele tem Ação certa E ter apoio Que ele dá A vida Obrigado André Obrigado aí Tamo junto E aí 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 Melhoria na nova anilha CISPAS As novas anilhas possuem a numeração maior, um sistema anti-adulteração e anti-falsificação aprimorado. A marca d'água possui os traços de gravação mais finos, não confundindo com gravações principais de diâmetro e numeração sequencial. Todas as anilhas, além das fotos que ficam armazenadas na Anilhas Capri, também possuem o registro individual de todo o dimensional da anilha, feito de forma automatizada no processo de fabricação. O criador terá mais facilidade na leitura da numeração e ainda mais segurança. Nova embalagem com as anilhas separadas individualmente e identificada com a gravação de cada anilha, facilitando ainda mais para o criador.